Duas toneladas de drogas foram apreendidas em um galpão em Goiânia. Divino Rufino tem todos os detalhes aqui na tela. Estamos aqui nesse galpão no Parque Oeste Industrial e vocês de casa não tem noção do cheiro que tá aqui. Na verdade da caatinga, né? Porque é odor de maconha. Agora o galpão tá vazio, tá limpinho. Quer dizer, mais ou menos limpinho. Olha só, isso aqui são as embalagens, as caixas de papelão, são os vestígios, né? Da droga que tinha que ir mais cedo. Samuel Dias vai mostrar por cima da bancada aqui, ó. Olha só a quantidade de embalagens. Por que tanta embalagem? Porque tinha muita droga aqui. Duas toneladas de maconha. A gente vai conversar com o Major Fabrício Costa, do 42º Batalhão de Polícia Militar, que vai contar pra gente como que a polícia descobriu esse galpão. Isso foi através de informações da Agência Central de Inteligência, juntamente com a Agência de Inteligência do nosso 42º Batalhão. E através de monitoramento conseguimos aí abordar um veículo Sandeiro Branco. Nesse veículo é conduzido por um indivíduo e dentro desse veículo estava aproximadamente 100 kg de drogas. Como já havia um monitoramento, levantamento, as equipes deslocaram pra esse local, na Rua dos Miósites, nesse galpão, onde encontrou, sendo aberto esse galpão, encontrou mais de duas toneladas de drogas. E dentro desse galpão também havia um indivíduo guardando essa droga. Resultado final da ocorrência aí, mais de duas toneladas de drogas apreendidas, um veículo apreendido e dois indivíduos detidos. Dois indivíduos jovens e sem nenhuma passagem pela polícia? Jovens. Um sem passagem e um já tinha passagem por tráfico de drogas. Eles chegaram a dar alguma informação no momento da prisão, Major? Não, quiseram permanecer em silêncio, só que como da situação flagrancial, não havia nem o que dizer, né? Algemar e conduzir. Major, uma das maiores apreensões feitas neste ano pela polícia. Vocês tiveram que usar um guicho pra tirar a droga daqui? Conta pra gente. Exatamente, um guicho, caminhão, devido à quantidade expressiva de droga. E sim, realmente a polícia vem fazendo bastante apreensão de droga, vem combatendo duramente esse crime que tão mal traz a sociedade, que é o tráfico de drogas.